Eu, você, mais três, quem é? Raleva ou Raleva? Snake, caralho! Nossa, vem fudendo, vem fudendo que é o maluco. Cara, nega a nós, Raleva! Tinha que ser negado. Mano, mano, só me carrega, por favor, Raleva, eu te dou sub, mano. Vamo, vamo. O que vocês querem fazer, gente? Por mim, eu deixo aqui na A e consigo matar o cara do gerador, mano. Então bora, confio em você, mano. Eu pago gerador pra você aqui, velho. Eu vou esmocar uma porta aí. Você esmocaciona. Então a gente troca tiro. Eu vou esmocar Double Doors e eu vou... Double Doors não. A porta ali e eu vou bancar o gerador. Safe, safe. Double Doors, eu ia falar que mapa ele tá, velho. Ó, já tem gente rodando. Vou quebrar, eu vou dar reload. Mais um gerador, tá? Mais um gerador. Mais um porta. Vamos, HS, céu morto. Saiu, saiu mais um, saiu mais um. Nossa, que trem. Tá em mim o gelo. Eu tenho isso. Eu vou marcar um quase agora um pouco, guys. Tinha um cara pela janela. Vidro, vidro. Passou meio, eu acho, hein. Passou varanda de xerife. Caraca, eu vou engolir esse cara da varanda. Tá na boca aí, tá na boca. Dois, dois direita, direita. Boa, mais um esquerda, mais um esquerda. Passaram meu fio. Passou B. Então dois, mais um. Boa. Boa, nice. Tava um de doze na B. O outro eu não tenho a mínima ideia. Já senti que você carregar desse jogo vai ser legal, mano. Baranda. Peguei. Tava de doze esse maluco, velho. Baranda. Tá na minha trefe. Meia dosada do maluco ainda. Passagem do meio, Snake. Não resta ninguém. Boa. Cara, que tirambaço. Caraca, que tirambaço. O último jogador vivo. Mais um A. Pum, galera. Passar esse smoke. Fizer smoke. Fizer smoke, banguei. Mais um praí. Gerador Orochi. Eu acho que é... Gerador Orochi. Gerador Orochi. Gerador Orochi. Fechei a porta, fechei a porta. Ah, eu fiquei vivo só. Ah, estourou a porta, estourou a porta. Vou fechar a porta aqui. Não, tá estourada a vida. Ah, boa. Fica só vivo, Goss. Fechei a porta. Baranda. Pra ver se não tá vindo costas. Não. Baranda tem. Tô na câmera, tá, gente? Céu, céu, véi. Minha câmera foi destruída. Passaram um fio. Fez HE. Cuidado no bombe e o molotov. Deve estar jogando no céu. Eu vou rir de lado. Quero até um inimigo. Ufa. Bora. Pegarei o meio na boca. De meio. Varanda, varanda, varanda. Boa, varanda, tinha. Preciso de cura, preciso de cura. Prochinha procura você. Agora eu tenho homem. Miado. Muito miado. Adversário eliminado. A missão não acabou! Sabia, vai subir. Muito miado, miado. Eu sou o próximo jogador. Quarenta, 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 quarenta. Caralho, nós estamos tomando avançada tudo quanto é lado, velho. Dois pulados aqui na esquerda. Meio tá avançado, Phoenix. Morri, mano. Tem Cell e dois na smoke da esquerda. Minha dó, Cell, minha dó. Mano, o back dos caras é insta, velho. Que que é isso? Quanto estão escondidos? Direito a sul, ó. Os dois mirando em mim, achei que o cara já tava jogando. Vem aqui, vida. Vem aqui. Vem aqui. Meu Deus, eu tô com 10 de vida. Minha câmera foi destruída. Estudiu minha câmera. Boa parede. Tem dois aqui mirando em mim. Eu escutei bastante garagem mesmo. Voltaram, voltaram. Voltaram pro meio, voltaram pro meio. Eu consigo ver se passa a varanda. Passando varanda. Dois, dois, três. Batei meia. Do quatro caiu em meio, tá? Mais um, dois, dois, dois. Três, três, três. Vem no jardim. Tem um varanda, vida. 100 coisas de vida. A reina. Eu tô com a costa dele em jardim. A reina. Com a costa dele em jardim. Ai, me cagou. Nossa, velho. Caralho, ele me deu um strafe very crazy. Nossa, ainda bem que o cara ia se curar todo, né? Uhum. Ele não tinha mais. Ele tinha usado doce. É só bait pra pegar orb, mano. Passagem varanda um. Batei meia. Mais um meia. Mais um meia. Apaguei o fogo. Meio close na pizza direita, pô. Varanda, varanda, varanda. Cuidado, homem. O resto é um inimigo. Boa, boa. Nada B por enquanto. Já fizeram smoke meia. Vai usar, vai usar. Vai lá, vai lá. Tô rodando com a varanda, vida. Vai, vai. Vai dar você. Fijão, fijão. Jardim é meu. Tá, Jardim é seu. Tô aqui na bomba. Parei dois, Jardim, parece. Mais, tem mais. Muitos. Tem rio atrás? Chegado. Vivei o bomba. Tem um cara embaixo da gente. Ele pode subir céu. Cuidado com não aparecer, Tisha. Pugiu um pra... A frente era deles. Pô, a Phoenix. Eu tô indo, tá? Tô aqui na esquerda. Tainha de ferro. Liderador, mata o liderador. R do céu. R, 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 R. Eu tenho parede. Vou parar a galera. Tá, tá bom. Tô fazendo direto. Tô com 10 de vida. Tem... Tem chance aí, cara. Spike desarmada. Deus. Boa, boa. Foi aqui. Entrando. Vários B. Sério. Matei a ulti, matei a ulti. Entrou B, entrou B. Tem mais um bom. Não sei te ajudar, mano. Meu inimigo. Mais, mais. Entrando, guys. Direita. Temos um bom bem indo. Resta um inimigo. Três abatidos. Mais um bom, eu escutei, hein. Boa. Tem a W na passagem mercado. Passagem mercado. Entrou rápido. É melhor fugirem. Puxa aqui o Joy aqui. Cara, pode ser bait? Se nem que vai ficar... Nossa, ele jogou uma. Aí entrou A. Entrou A, um. Dois. É bait, é bait deles. Relaxa, relaxa. Areia tem. Tixim, eu vou passar deixando. Você vê aqui trocando. Deslocar T.E. T.E. Embaixo, embaixo. Esquerda, embaixo. Esquerda. Boa. Sério, o Doron tá na boca. Tá na boca. Não morre, sova. Ah, um sova entregou, velho. Phoenix aqui. Fez Molotov. Reina já passou varanda. Vai ser a sua. Tixim, tem um cara aqui pra gente. Já uma ativada. Tá? Pode ser vidro. Trolei na jaula. Entrou bom já. Gerador. Não dá de vida. Tem 140 na isso. Tem um jogador. Mano, o que que o sova foi entregar varanda? Varanda avançou. Matou, vai, vai, vai. Domina, domina. Tô indo, tô indo, tô indo. Varanda avançado, varanda avançado na smoke. Chegou o mercado já um. Tá, vou trocar de arma. Destruir. Tô botar, tá botar. Tem um mercado. Tá contigo, Spike. Vai, vai, vai. Tá contigo. Tô vencendo varanda. Já uma ativada. Você é que fechou a porta? Fechei. Fechei, mas ele passou, ele passou. Ele passou, mas eu mato, porque eu sou bom. Você tem que passar o mesmo. Último jogador vivo. Peraí, pega bugar. Peraí. Peraí, Spike. Errei. Ai, velho. Tinha flash ainda. Vocês fecharam a porta, ele ficou pro lado de lá. É, eu matei ele. Peguei ult, tá? Vocês mataram ali. Eu vou quebrar. Eu quebro, eu quebro. Eu quebro. Eu quebro. Boa. Eu tenho ult, eu tenho ult. Calma, calma. Crita, deixa eu ir aí. Tem incêndio. Quebrei o... 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 Quebrei... Quebrei o... Quebrei o... Nossa, tudo aqui, velho. Aham. 2x2. 2x2, o homem tá ajudando aqui. Vou tentar abrir a árvore. Avanzou, avançado aí. Tava avançado aí. Cabei o varanda. Vou flechar, mano. Vou flechar. Peguei o meio, guys. Cresceu. Cresceu. Cuidado. Deve tá no bomb, mano. Cuidado. Bomb! 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 Morto. Mas eu tomo 93, eu tava confiante. Ele tomou 93, ele vai guardar, mano. Foi nosso homem que teve o TP. Eu tava confiante, eu matei o primeiro, aí eu fui. Ah, Ferenine, ele tava lá pro bomb. Ai, boa! O Old Man Spaw, cara. Vou fazer uma... Vai pro mercado. Tá avançado. Nossa senhora. É o Operator ali. Pega aí, pega o Mark. Vou pegar a informação. Abote, finalizar. Mais um, mais um. O Breach tá aqui, o Breach tá aqui. Tem um vidro. Pega o céu, rapaziada, céu. Flechei. Mano, cuidado do céu, cuidado do céu. Aham. Plantei abertaço, hein. Plantei abertaço, gente. Ó, em cima, acima, um. Tô cravado. Peguei CT. Que céu, Nuno. É o Breach agora. Esse cara é da janela, esse cara pode tá acima, pode tá acima aqui. Ele tava na janela. Eu tô na câmera, tô na câmera mesmo de cima. Tá acima, tá no espelho, tá no espelho, o vidro. No vidro, no vidro. Comeu, comeu, comeu. Não, vai ter CT, CT. Tá ali. Na boca do CT, na rampa do CT. Vai dar álbum de lado ainda. Vai dar álbum de lado ainda. Vou CT, vou CT agora. Tá preso, mano. Não tem como de barulhar. Vou pegar o mercado, velho. Querem álbum dele? Já tô, já tô, já tô. Ó, Breach e Cypher pra... Ah, o Breach tá na varanda. Seja, cuidado. Pera aí, vou pegar o warp e já tinha o cover. Pronto. Querem deixar eu fazer barulho aqui também? Gravado o mercado, mano. Tá, vou fazer uma... Gravei CT. Gravei CT. Mercado tem um. E outro CT. Três aqui, três aqui. Ótimo, mano. Tá, Mercado, CT. Nossa, o Breach recuou. O Breach é da varanda, gente. A varanda vai tá fraca. Comer o bomb, um. O cara comeu o bomb. Três aqui, velho. Três aqui. Gente, eu tô com o Cypher na minha mira. Ele tá no botão da porta. Calma, calma. Não consigo, não consigo. Tem um atleta. Matei. Conseguiu. Voltar, voltar. Tem varanda, tem varanda. Cuidado, quando vocês passarem vidro. Não, não, não. Os três também ali. O meu amatado morreu. Vê. Vara pra pai? Mano, se eu varo ali, eu entrego minha posição, velho. E eu não ia ter certeza que eu ia matar o cara, tá ligado? Mesmo sabendo que ele tá aqui. Não, tô respondendo chat. Tô respondendo chat. O cara falou que eu varar ele. Eu falei pra você matar ele, tá ligado? Sim, sim. Coloca, coloca. Vou colocar. Avançou. Viu? Avançou. Smocou aqui. A gente não sabe se era eco, se não era. Coloca aqui dentro. Peguei mais um. Tem cura? Matamos dois A, hein, gente. Aham. Pra você. Ai! Tomei varado. Fizei N. Avançou um B, avançou um B. Os dois tão pra B. Tá bom, tá bom, tá bom. O staff tá na base CT já. Vidro. Se enfio, se enfio. Tem até um inimigo. Tem barulho no fundo bomb, eu acho. Eu acho que ele tem barulho no fundo bomb. Eu posso tentar explotar ele aqui pra cima, mano. Cara, eu posso tá muito bêbado. Tome varado? É, é. Fundo bomb, certeza absoluta. Mano, eu vou smokear dos eles aí. Dei 35. Moquei de qualquer jeito. Nossa, você smokeou. Pra ele. Tá com muito medo, velho. Ah, vida, respeita a minha história. Meu frag tá mó ruim. Você acha que eu vou piorar ele? Deixa eu pegar essa órbita. Tá, pode pegar. O cara tá no gerador. Ah, mas é o... É o último. O meu smoke, o meu smoke, mano. Ah, eu achei que tava comigo, velho. Tá um gelo atrás do bomb. Dá pra ressar. Gerador, gerador. Tá, vou lá ressar o... Ele pode estar avançado. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Não sei se ele saiu do gerador. Pode avançar pela varanda, mano. Vem cá. Inimigo matido. Matei um bomb. Calma que deu câmera. Eu tô quase com certeza que é bait. Tem um pra minha direita aqui. Estou sem cargas. Varanda direita. Destruí minha câmera. Eu não vi onde foi. Foi da direita? Não sei. Agora fudeu, agora fudeu aqui. Vamos varanda, vamos varanda. Foi varanda? Foi céu, eu acho. É varanda fênix. Varanda fênix avançado. Gente, tem três pra cá. Tem três pra cá, gente. Prentei varanda. Adversário lindo. O que é isso, Tisha? Castão 30 segundos. Caraca. Maçaram dois mil. Pô, Bida. Avançou, avançou dois A. Nossa... Tomei o chilinho do fudeu. Tô morto, tô morto. Eu também tomei. Quer acelerar essa B aí? Mais um, mais um. Bom... Na escada, na escada. Pode começar à direita, Bida. Tô olhando a minha direita agora. É só a esquerda, Raze. É, só a esquerda, Raze. Morreu. Mercado. Tá aqui, tá aqui, Mercado. Tem aqui, bangou. Voltei. Tá vindo, vai bangar ou vai bangar o Phoenix? Tô cego. Tem meio, tem meio. Não entrou, não entrou ninguém. Toma o G, esse meio. Agora entrou vários. Entrou que eu? Entrou. Eu, dois, três. Caralho. O J, a gente tá sem vida. Tudo pro bomb, tudo pro bomb, gente. Ele tá sem vida. Ele vai ficar com a sua, ele vai ficar com a sua, meu Deus. Tô chegando com o refri. Meio. Doe dois recombentos corredor, na esquerda. Fundo do bomb, um. Um fundo do bomb. E dois corredor. Ai, não. Barco, barco, barco. Fundo do bomb, eu posso. Direito. Tem até um inicio. Tem smoke. Nossa, confio. Tá lá mesmo? Ai, valeu, Spak. Voltaram, voltaram. O Cypher me viu meio. Nossa, tudo voltaram. Me comeram, tô morto. Ah, meu Deus. Caiu meio, caiu meio. Vários caíram meio. Nossa, que time. Fiz barulho voltando. Fiz barulho voltando ainda. É phantom, phantom hs. Eu vou fazer ele perder essa armor. Não dá spike. Mano, nem que eu perca a minha. Eu vou fazer eles perderem tudo. Último jogador vivo. O Cypher tá no céu e no varando. O Cypher colocou câmera rápida na A, igual eu fiz. Qualquer coisa é larga, tá, felino? Tem um meio, mano. Pode ter mais. Tem um na boca da B. Cuidado, felino. Não da cara. Quebrando o all, varanda. Dois. Volquei varanda. Volquei varanda. Volquei varanda. Volquei varanda. Volquei varanda. Tisha, cai pro bomb, Tisha. Calma, cai pro bomb. Calma, Spak. Calma, velho. Peguei um entrando. Onde planta? Embaixo do céu, ó. Cara, eu quase matei você, não matei. Ai, Spak, você me aspirou. Eu tava tradeando com o Cypher, velho. É que o felino matou. Eu nem sabia que tinha entrado o bomb, velho. Não, sim. É porque eu tava já nessa disputa com o Cypher, tá ligado? Bangou rápido aqui pra A. Na boca da A tem o Phoenix. Cuidado, felino. Tem vários aqui, mano. Só o Phoenix corrompendo A. Dro-no-no-no-no-no. Tá aqui ainda, Spak. Dro-no-no. C4 me droppou A. Jardim aqui já. Dois números 120. Só uma varanda mais. Pôs câmera, pôs câmera aqui. Viu minha trap. Tem um all varanda ainda. Destruiu meu fio. Na boca do meio, mano. Na boca do meio aqui, velho. Quebrou o all. Tá vindo minha câmera. Na boca do meio entrou. Voltou. Peguei C4, guys. De ajuda, mais um. Tem um na boca da A entrando. Não tem um na boca da A. Smocou. Meio passou mercado. Fai aqui mercado. Tá, o Cypher tá aqui na boca da A agora. Deve ter voltado. Muito teleportou. Pode ir pro qualquer lugar, mano. Estou sem cargas. Eu tô dentro do meio aqui, mano. Mocado. Tá, o Cypher recuou. O Cypher recuou, gente. 10 HP. Igual, igual. Restam 10 segundos. Que susto da porra, velho. Mano, tô com 10 HP, velho. Vou jogar cachorro, velho. Passou varanda? Não, passou. Pop dentro da varanda. Botou câmera. Estou sem cargas. Camera minha. O Cypher tá aqui, mano. Pra B, certeza. O Cypher tá comigo na base. O Cypher tá comigo na base. Beio base. Ai, caralho. É, foi muito fácil, cara. Quando ele errou o primeiro tiro, eu achei que eu ia matar, velho. Ele é uma coisa B. Ele já sabe que eu tô aqui. Destruiu meu fio. Passou, passou, passou. Mano, tá marotado aqui. Aqui, tinha. Tá marotado aqui na esquerda. Tem certeza? Quase certeza. Se não for aqui, é na salida de trás. Corb, drone, consegue quebrar? Vou quebrar. Ok, de novo. Quebrei. Um brecha, tá? Qual era a minha trap? Nem é meu, nem é meu. Vai pro chão! Passaram meu fio. Deixa eu ver, flechei. Entrou B? Entrou. Entrou B, entrou. Boa. Os dois, os dois, os dois. Tá morto, tá morto o outro. Tomou 35. Boa, Spack. Cinco. Tchau. 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 Tchau.